RKA4JL – Olá, tudo bem? Você vai assistir agora a mais uma aula de economia. Nesta aula, vamos traçar uma conexão entre a ideia do custo de oportunidade de produzir alguns bens em dois países e a vantagem comparativa entre esses países na produção desses bens. Para começar, vamos observar aqui este gráfico que eu coloquei. Ele mostra curvas de possibilidade de produção para dois países diferentes e, como vemos em muitos modelos econômicos, esse é um modelo simplificado demais, mas ele nos ajuda a obter alguns insights. Enfim, neste gráfico, temos em cada país trabalhadores que só podem produzir alguma combinação de tênis e bola de basquete e ele nos ajuda a compreender muitas ideias sobre essa relação. Mas a gente também poderia pegar as informações apresentadas neste gráfico e montar uma tabela de saída, que você também verá em muitos momentos, ao invés do gráfico com as curvas de possibilidade de produção. Mas, independentemente da forma apresentada, podemos utilizar os dados para calcular os custos de oportunidade dos sapatos e os custos de oportunidade da bola de basquete e, aí, tentar deduzir algumas coisas sobre a vantagem comparativa. Em uma tabela de saída, a gente olharia para o país A e olharia para o país B. E, aí, pensaríamos sobre o máximo de bola de basquete que é produzida por cada trabalhador por dia. Também pensaríamos sobre qual é o máximo de sapatos, neste caso, o par de sapatos, que são produzidos por trabalhador por dia. Deixe-me desenhar aqui as margens da tabela. O que eu gostaria agora é que você pausasse este vídeo e tentasse preencher esta tabela. Ou seja, encontre o máximo de bolas de basquete por trabalhador por dia no país A e, em seguida, no país B e, depois, faça o mesmo com os sapatos. Ok, fez? Vamos trabalhar juntos agora? Primeiro, no país A. Qual é o número máximo de bolas de basquete? Bem, se no país A eles colocarem todas as suas energias na produção de bolas de basquete, nós estaremos bem aqui na curva de possibilidades de produção. Assim, ele poderia produzir 8 bolas de basquete por trabalhador por dia. E se a gente estiver do outro lado da curva? Ou seja, se o país A colocar toda a sua energia na produção de sapatos, ele não produziria bolas de basquete, mas sim 6 pares de sapatos. Agora, se a gente for para o país B, qual é o número máximo de bolas de basquete produzidas? Caso seja colocada toda a energia de produção na bola de basquete, teremos 4 bolas de basquete e nenhum par de sapatos. Então, serão 4 bolas de basquete. Mas, agora, se ele colocasse toda a sua energia em pares de sapatos, ou seja, se ele não produzisse bolas de basquete, ele poderia produzir 4 pares de sapatos. Repare que essa tabela de saída está apenas mostrando os extremos das curvas de possibilidade de produção desses países. Agora, com as informações na tabela de saída e nessas curvas de possibilidade de produção, vamos calcular o custo de oportunidade. Deixe-me escrever isso aqui. Essa vai ser a nossa tabela de custo de oportunidade, CO. Aí, teremos o custo de oportunidade para o país A e para o país B. Vamos pensar aqui sobre os custos de oportunidade de produzir bolas de basquete, ok? E isso vai ser claro em termos de pares de sapatos. Também teremos os custos de oportunidade para a produção de pares de sapatos, e isso vai ser em termos de bolas de basquete. Novamente, eu gostaria que você pausasse esse vídeo e tentasse preencher essa tabela. Ou seja, tente encontrar os custos de oportunidade para cada país. E aí, fez? Vamos fazer juntos agora. Vamos começar com o custo de oportunidade para a produção de bolas de basquete em termos de sapatos no país A, ok? Bem, existem duas maneiras de pensar sobre isso. Primeiro, imagine um cenário no país A onde não está sendo produzido bolas de basquete. Com isso, teremos seis pares de sapatos sendo produzidos, não é? Mas se a produção de bolas de basquete começar a aumentar até a produção chegar a oito bolas sendo produzidas, será preciso desistir da produção de pares de sapatos. Ou seja, será preciso deixar de produzir seis pares de sapatos. Observando isso, chegamos à conclusão que no país A, oito bolas de basquete custam seis sapatos. Então, deixe-me escrever isso aqui. No país A, oito bolas de basquete, que eu vou representar apenas com o B de bola, custam seis S de sapatos. Na verdade, são pares de sapatos, mas eu acho que dá para entender, não é? Outra forma de pensar sobre isso é que se você dividir ambos os lados por oito, teremos que uma bola de basquete é igual a seis sobre oito sapatos. Bem, o que eu fiz aqui foi dizer que oito bolas de basquete custam seis sapatos. Com isso, uma bola de basquete vai custar seis dividido por oito pares de sapatos. E isso vai ser igual ao quê? Bem, seis sobre oito é a mesma coisa que três quartos. Três quartos de um par de sapatos. Então, uma bola de basquete custa três quartos de um par de sapatos. Ou poderíamos dizer 0,75S, onde S é um par de sapatos. Não se esqueça que essa é a minha anotação simplificada. E no país B? Bem, no país B, se nenhuma bola de basquete for produzida, teremos quatro pares de sapatos sendo produzidos. Mas se a produção de bolas de basquete começar a ser realizada até quatro bolas, o país B terá que abrir mão da produção de quatro pares de sapatos. Sendo assim, no país B, quatro bolas de basquete custa a produção de quatro pares de sapatos. Ou ainda, dividindo ambos por quatro, teremos que uma bola de basquete custa um par de sapatos. Então, uma bola de basquete aqui no país B custa um par de sapatos. Novamente, eu estou usando o S para representar um par de sapatos, tudo bem? Você também poderia ter conseguido chegar a essa conclusão a partir dessa informação aqui. Você poderia configurar uma equação dizendo o seguinte, se no país A for colocada toda a energia para a produção de bolas de basquete, ele poderá produzir oito bolas de basquete. Mas se for colocada toda essa mesma energia nos sapatos, teremos a produção de seis pares de sapatos. Então, com a mesma energia, poderia ser produzido qualquer um desses. Assim, se eu quiser o custo de oportunidade para a bola de basquete, basta dividir os dois por oito. E isso é basicamente o que eu fiz aqui. Aí, eu tenho que uma bola de basquete custa seis oitavos de um par de sapatos, ou três quartos de um par de sapatos, que é exatamente o que eu tenho aqui. Agora, vamos fazer o custo de oportunidade para um par de sapatos nesses dois países? Bem, também existem algumas maneiras de pensar sobre isso. A primeira é que você poderia apenas ver isso como o inverso. Ou, você pode até mesmo voltar a essa equação aqui e pensar o seguinte, se estivermos no país A e colocarmos toda a nossa energia na produção de sapatos, teremos seis pares de sapatos, ou seja, vamos produzir seis pares de sapatos. Mas, se colocarmos toda a nossa energia na produção de bolas de basquete, vamos produzir oito bolas de basquete. Aí, se a gente dividir por seis, teremos que um par de sapatos, ou a energia para produzir cada par de sapatos, é equivalente à energia para produzir oito sextos de uma bola de basquete. E oito sextos é a mesma coisa que quatro terços de uma bola de basquete. Se a gente quiser escrever isso de forma decimal, apenas para simplificar, ou talvez para facilitar a comparação, a gente colocaria aqui que isso é aproximadamente igual a 1,33. Ah, claro, não se esqueça que isso é uma dízima periódica. O três se repete infinitamente. Mas, enfim, temos aqui que aproximadamente 1,33 de uma bola de basquete é o custo de produção de um par de sapatos, ou seja, o custo de oportunidade de um par de sapatos no país A é 1,33 em termos de bola de basquete. E no país B? Bem, no país B, poderíamos configurar um tipo semelhante de equação, onde a energia para produzir quatro pares de sapatos é a mesma energia para produzir quatro bolas de basquete. A gente divide os dois lados por quatro. E aí temos que a energia de um par de sapatos é igual à energia de uma bola de basquete. Ou melhor, a energia para produzir um par de sapatos é igual à energia para produzir uma bola de basquete. Então, o custo de oportunidade para fazer um par de sapatos é igual a uma bola de basquete. Agora, estamos prontos para estabelecer a conexão. Dado os custos de oportunidade que calculamos, que país tem a vantagem comparativa na bola de basquete? Pause este vídeo e tente descobrir isso. Vamos fazer juntos aqui agora e tentar descobrir o custo de oportunidade de produzir uma bola de basquete em qualquer um desses países. No país A, cada bola de basquete custa um trabalhador três quartos de um par de sapatos, enquanto no país B, custa ele um par inteiro de sapatos. Então, o país A realmente tem o menor custo de oportunidade de produzir bolas de basquete. Sendo assim, o país A tem uma vantagem comparativa aqui. Agora, se olharmos para os sapatos, temos o contrário. O país A tem um custo de oportunidade de um e um terço das bolas de basquete para cada par de sapatos, enquanto que o país B tem um custo de oportunidade de apenas uma bola de basquete por par de sapatos. Então, tem um custo de oportunidade menor. Isso pode ser um pouco contra intuitivo, porque se você olhar aqui no eixo dos sapatos, bem aqui, o país A tem uma vantagem absoluta na produção de sapatos. Afinal, um trabalhador por dia no país A pode produzir seis pares de sapatos, enquanto que um trabalhador no país B só pode produzir quatro pares de sapatos. Mas, mesmo que o país A tenha a vantagem absoluta, faria sentido para o país A focar na bola de basquete, enquanto o país B se concentra em calçados. Eu espero que você tenha compreendido essa ideia e, em um outro momento, vamos ver como eles podem realizar um comércio um com o outro e por que é interessante eles se concentrarem em suas vantagens comparativas, pelo menos de acordo com esse modelo teórico muito simplificado. Enfim, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. weinem para todos os dois, nós temos de novo. E aí nós temos de novo. A gente tem de novo. Nós temos de novo. Não temos de novo. Vamos lá. nós temos de novo. O que é isso?